Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia e se você não tá inscrito no Bitec, aproveita e se inscreve aí porque tem vídeo todo dia, tá bom? Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre um aplicativo super polêmico que tá dando que falar aí chamado Saraha. Se você não ouviu falar desse aplicativo ainda, basicamente ele te permite mandar mensagens anônimas para as pessoas que possuem o aplicativo, ou seja, a pessoa não sabe quem mandou a mensagem e também não pode responder essas mensagens. De acordo com o criador do aplicativo, que é um árabe, ele disse que esse aplicativo baseia-se para feedbacks, ou seja, para que as pessoas possam dar feedbacks, principalmente nos ambientes de trabalho, sem ter algum tipo de restrição, para que elas possam ser realmente sinceras e o aplicativo destaca que obviamente você tem que utilizar ele para ser uma ferramenta saudável, né? Ou seja, não é para ficar xingando, não é para ficar ameaçando, mas é aí que tá o problema, né galera? Nós já tivemos diversos outros aplicativos que funcionavam dessa forma, principalmente o aplicativo Secret, quem se lembra aí? E deu o maior rolo, foi proibido aqui no Brasil por causa do anonimato. Caso você não saiba, o anonimato é uma coisa que não é bem vista pela nossa constituição, ou seja, o nosso país entende que o anonimato não é uma coisa saudável e que deve ser proibido. Por quê? Porque se você tá fazendo alguma coisa e precisa ser anônimo, deve ter alguma coisa de errado, certo? Se ninguém pode descobrir o que você tá falando. E em relação a esses aplicativos, eles sempre geram polêmica porque eles abrem uma porta para que você possa falar, muitas vezes, o que você quer sem filtro nenhum e você ter nenhum tipo de retorno em relação a isso, né? Então o anonimato, ele costuma causar o lado ruim das pessoas, na minha opinião. Eu não acho que esses aplicativos são saudáveis, é até por isso que eles são tão polêmicos, e apesar do objetivo da plataforma ser para feedbacks profissionais, as pessoas já estão obviamente utilizando o aplicativo pra tudo que é tipo de coisa, pra xingar as pessoas, pra paquerar, pra dar aquele, sei lá, falar aquilo que você queria falar pra alguém e nunca teve coragem. Então ele acaba gerando, muitas vezes, uma atmosfera negativa pro usuário. O aplicativo permite, obviamente, que você bloqueie os usuários, que você denuncie algum tipo de mensagem que você receber, mas ele não te permite saber quem mandou essa mensagem e nem responder essas mensagens. E outro detalhe interessante é que o aplicativo, ele não possui nenhuma conexão com outras redes sociais. Então pra você utilizar o Saraha, você precisa baixar o aplicativo, se cadastrar nesse aplicativo e passar o seu usuário para outras pessoas. Então você pode compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter, pra que seus amigos tenham o seu Saraha e possam entrar lá e te mandar aquela mensagem carinhosa ou não, né? Não sei. Pensando dessa forma, o criador do aplicativo até que foi bem esperto, né, gente? Porque é a pessoa quem compartilha o usuário dela. Apesar de você poder procurar as pessoas no aplicativo, você digita lá e ele aparece as pessoas, de qualquer forma, se você quiser compartilhar, é você que tá abrindo uma porta pra que as pessoas te mandem mensagem sem que você possa responder e muitas vezes sem saber quem vai te mandar mensagem. Então você pode acabar recebendo coisas que você não gosta ou que você não queira ouvir. Eu entendo que ele tem uma, como eu falei pra vocês, ele tem uma boa intenção, mas esses aplicativos, eles acabam sempre se baseando, digamos, nesse fervor do anonimato do qual as pessoas acabam levando pro lado ruim. Então eu não acho esses aplicativos saudáveis, eu nem baixei o Saraha, também não tenho interesse em receber feedbacks anônimos. Eu acho que se a pessoa quiser falar alguma coisa, ela pode falar pra mim, né? Ou ela manda um e-mail, ou ela manda um Facebook, ou um WhatsApp, porque se ela tiver que falar simplesmente no anonimato, não sei, eu acho que é um pouco estranho isso, eu não sou muito a favor dessas coisas, mas de qualquer forma eu queria trazer pra vocês este aplicativo que tá bombando aí na internet, e eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham desses aplicativos que dão a possibilidade que as pessoas mandem mensagens anônimas. Você acha saudável? Você acha que as pessoas conseguem manter a utilização desse aplicativo pra coisas saudáveis, ou sempre descamba pro lado errado, pro xingamento, e etc, e etc? Coloquem essas opiniões, seria legal a gente ter essa discussão, eu não sou a favor, deixo bem claro isso aí, mas a internet é livre, vamos ver, é bem possível que daqui a pouco dê algum rolo com a justiça desse aplicativo, vai ter alguém que vai entrar com uma ação reclamando, enfim, algo com certeza vai acabar dando, e a gente acompanha mais pro futuro aí, beleza? Eu sou o Becker, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever, porque tem vídeo todo dia. Valeu e tchau, tchau!